Olha, o INSS vai iniciar um mutirão para agilizar o direito ao benefício de prestação continuada, o famoso BPC, e a pensão por morte que são pagos pelo Instituto. O repórter Diego Araújo conta os detalhes, a gente vai ver aqui na tela. Esse mutirão que acontece no próximo sábado e domingo na agência do INSS do Dinamérica, aqui em Campina Grande, é voltado para pessoas com deficiência que deram entrada no benefício de prestação continuada, o BPC. Quem vai nos dar mais informações sobre isso é o gerente executivo do INSS, aqui em Campina Grande, Marcos Vinícius. Marcos, o que é necessário para essas pessoas participarem do mutirão? O mutirão que irá acontecer nos próximos dias 5 e 6, sábado e domingo, é voltado, como você falou, para as pessoas que deram entrada no BPC, que é o benefício de prestação continuada para a pessoa com deficiência. E na oportunidade, eles vão passar pela avaliação social, bem como pela perícia médica. Sempre lembrando, Diego, que esse comparecimento, ele necessita do agendamento prévio. Então, esse agendamento, ele pode ser realizado por meio da central telefônica 135, bem como pelos demais canais de atendimento. Em especial, a gente pode destacar o aplicativo e o site meio INSS para que seja realizado esse agendamento prévio. Qual o horário do mutirão? O mutirão será realizado das 7 às 15 horas, tanto no sábado quanto no domingo. É importante destacar que essa avaliação social e médica, ela é essencial para que essas pessoas tenham o direito a receber o benefício. Perfeito. Esse benefício, o BPC para pessoa com deficiência, ele depende da análise administrativa, que analisa critérios como renda, inscrição no Cade Único, enfim, critérios administrativos, mas também se faz necessário avaliação médica, bem como avaliação social, que serão todos realizados nessa oportunidade no final de semana de 5 e 6 agora aqui na nossa agência do Dinamérica em Campina Grande. Ok. Muito obrigado pelas informações. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Diego. Informações muito importantes para você que, de alguma forma, é ligado ao BPC, essas questões de pensões, casos especiais, digamos, nessa relação com o INSS. Obrigado. Obrigado.